Mauro Eduardo, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos à Pessoa com Deficiência, explica que desde 2005 o projeto tramita no Congresso e que a aprovação é uma vitória. É uma luta que vem desde 2005, encampamos esse projeto lá na Câmara Federal, que hoje vai beneficiar milhares de pessoas com deficiência, milhões de pessoas com deficiência no país todo. Pessoas que a gente sabe que por as suas dificuldades enfrentadas no seu dia a dia, às vezes, na maioria das vezes, precisam realmente de uma redução no seu tempo de serviço para que essas pessoas possam gozar da sua saúde. Então é uma lei que hoje nós recebemos com muita alegria, é um projeto de lei que vai agora para a presidência de uma sancionar, que eu tenho certeza que ela vai sancionar, que só tem a beneficiar as pessoas com deficiência. Porque nós que temos alguma deficiência, o ciclo de vida até das pessoas com deficiência, dependendo da deficiência, é menor do que das pessoas ditas normais. Porque existe, já cientificamente comprovado, que a gente tem os ossos mais, vamos dizer assim, mais leves, ou seja, a saúde da pessoa com deficiência é mais atingida quando da sua locomoção, enfim. E esse projeto vai beneficiar muitas pessoas com deficiência, sobretudo do nosso Estado. O projeto de lei, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara Federal, reduz os limites de tempo de contribuição e de idade para a concessão de aposentadoria a pessoas com deficiência. A renda mensal das pessoas com deficiência aposentadas por tempo de contribuição será de 100% do salário de benefício. O projeto determina os seguintes critérios. Para os casos de deficiência grave, o limite de tempo de contribuição para aposentadoria integral de homens passa dos 35 para os 25 anos e de mulheres de 30 para 20 anos. Quando a deficiência for moderada, as novas condições para aposentadoria por tempo de contribuição passam a ser de 29 anos para homens e de 24 para mulheres. Caso a deficiência seja leve, esse tempo será de 33 anos para homens e 28 para mulheres. Já a aposentadoria por idade passa de 65 para 60 anos no caso dos homens e de 60 para 55 no caso das mulheres, independentemente do grau de deficiência. A condição é um cumprimento de um prazo mínimo de 15 anos de contribuição e comprovada a deficiência por igual período. Carla Cleia é servidora pública federal, atua como assessora de legislação e normas no IFIP. Revela que já possui mais de 10 anos de contribuição e comemora a aprovação do projeto. É uma conquista de anos, são 20 anos, e que graças ao segmento e a nossa representatividade na Câmara que nós tivemos esse sucesso através dos nossos representantes parlamentares que encamparam essa luta e, vitoriosamente, hoje nós temos essa conquista. Então, agora é só comemorar. Vamos comemorar e usufruir.